O que eu digo não nego não Não nego não És meu sonho, não nego não Meu desejo, não nego não És minha ternura e louca paixão Ai, eu não nego Que sou teu prisioneiro Não nego, não nego Meu amor primeiro Sou teu prisioneiro Eu sempre te amei Ai, eu não nego Que sou teu prisioneiro Não nego, não nego Meu amor primeiro Sou teu prisioneiro E sempre serás O que eu digo não nego não O que eu sigo não nego não O que eu sofro não nego não Não tenho sossego no meu coração Ai, eu não nego Que sou teu prisioneiro Não nego, não nego Meu amor primeiro Sou teu prisioneiro Eu sempre te amei Ai, eu não nego Que sou teu prisioneiro Ai, eu não nego Que sou teu prisioneiro Não nego, não nego Meu amor primeiro Sou teu prisioneiro E sempre serás Ai, eu não nego Que sou teu prisioneiro Não nego, não nego Que sou teu prisioneiro Não nego, não nego Meu amor primeiro Sou teu prisioneiro E sempre serás Ai, eu não nego Que sou teu prisioneiro Não nego, não nego Que sou teu prisioneiro Ai, eu não nego Que sou teu prisioneiro Não nego, não nego Meu amor primeiro Sou teu prisioneiro E sempre serás Transcrição e Legendas por Quintena Coelho